Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes e Flávio Furtado no Big Brother, programa mais visto. Será que a Bruna já aprendeu a música do Osman? Vejam. Não vou cantar, eu não tenho certeza agora. Não, ela está rouca. Não, peraí, no meu ponto agora, era o quê? Olir, 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 olir. Conheçam mais três concorrentes. Fábio, vaidoso, tem muito cuidado com a alimentação. Os seus únicos vícios são o telemóvel, o ginásio e comprar roupa. Até porque não consegue estar mal vestido. É extrovertido, confiante e gosta muito de arrumação. No entanto, na cozinha, o máximo que podem esperar dele é um arroz com atum. Hugo tem muita dificuldade em conviver com quem não se identifica, vive com um namorado em Oeiras e é um homem de ideias fixas. Quando mete uma coisa na cabeça é para levar até ao fim. Mariana faz vídeos no TikTok para mostrar às raparigas mais novas, com peito grande, que roupas podem vestir para se sentirem bem. É feminista assumida. Gosto de debater vários assuntos, com política, sustentabilidade e igualdade de género. Espero que tenham gostado. Deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!